Wotman Ni, em sua juventude, provou ser um indivíduo dotado de grande inteligência e um futuro promissor. O grande líder cristão chinês nasceu numa província do sul da China. Há poucos líderes na história do cristianismo chinês cuja influência é tão prevalecente quanto a de Wotman Ni. A influência de Ni sobre as igrejas chinesas não estão limitadas à Ásia. Suas influências teológicas são vidas e bem até hoje. Sem dúvidas, Ni foi verdadeiramente um líder cristão, dedicado, que não queria nada para si mesmo e tudo para o seu Senhor, que buscou durante toda a sua vida ser um homem espiritual até a morte. Todavia, assim como qualquer outro líder cristão, irmãos, ele não era perfeito. Devemos ser profundamente inspirados por seu amor e devoção a Cristo e, ao mesmo tempo, sermos plenamente cientes dos aspectos dos seus ensinos que são extremos ao ponto de serem errôneos. Eu encontrei uma afirmação do sobrinho de Wotman Ni, que resume bem o que nós queremos dizer. Ele diz, Muitos líderes espirituais têm falhado e são fracos. Contudo, a Bíblia sempre foi verdadeira, nunca cobrindo as falhas dessas pessoas a quem Deus usou. As falhas de Abraão, Moisés e Gideão estão registradas na Bíblia. Deus não colocou esses eventos para nós vermos quão grandes, bem-sucedidos e dignos de adoração essas pessoas eram, mas para permitir que vejamos suas obras maravilhosas manifestadas através de um punhado de vasos inúteis cumprindo sua boa vontade. É, irmãos, e é admirável o trabalho feito na China e todo o legado que ele deixou através de seus escritos e pregações. Um homem que criou um movimento de grande força em sua época. Apesar de discordar em muitos pontos de Wotman Ni, temos que reconhecer que seu nome é amado por muitos e criticado por outro grupo também de muitas pessoas. Mas se você gosta dele, fica nesse vídeo até o final e observe todas as informações que nós juntamos sobre o Wotman Ni. E se você não gosta dele, fica também nesse vídeo até o final, pois tudo isso são informações valiosas para o nosso conhecimento dos maiores movimentos da história da igreja. Wotman Ni nasceu numa família com uma herança cristã. Seu avô, Cheng Ni, foi um dos primeiros ministros chineses ordenados das missões congregacionais na província Fukian da China. Ni era o terceiro filho de nove. Por isso, irmãos, quando sua mãe estava grávida, ela orou fervorosamente a Deus pedindo por um filho. E até dedicou esse filho a Deus, imitando Ana lá em 1 Samuel. Deus ouviu sua oração e em 4 de novembro de 1903, Ni Shih Tzu, mais tarde conhecido como Wotman Ni, nasceu. Ni, mais tarde mudou seu nome para Duon Cheng, que em inglês significa Wotman. Esse nome significa o som do gongo, ou uma espécie de sentinela para levantar o povo de Deus para o serviço. Em 1800, irmãos, a China estava novamente fechada para o cristianismo. Durante as décadas passadas das missões protestantes na China, o colonialismo e imperialismo ocidental coincidiram com a obra do evangelho. O cristianismo foi identificado com o ópio devido ao fato de que muitos missionários estavam ao longo da costa em navios mercantis que carregavam o ópio. À medida que a agressão ocidental aumentou, os sentimentos anti-estrangeiros se levantaram. Os sentimentos nacionalistas emergiram para formar uma série de movimentos de agressão anti-imperiais. Por volta de 1920, embora a igreja protestante tivesse crescimento missionário, a disposição anti-estrangeira e anti-cristã foi despertada pelo crescimento do movimento comunista. Foi durante esse tempo que o surgimento dos movimentos de igreja nativos na China foi proeminente. Esse movimento foi uma expressão de um desejo nacionalista de ser independente do domínio missionário ocidental. O período, até 1930, foi significante para o desenvolvimento de um ensino superior da organização da igreja e para o surgimento e crescente importância dos líderes chineses. Até a vitória do comunismo em 1949, o cristianismo parecia ser crescentemente influente. Depois disso, as igrejas foram tomadas pelo Estado, igrejas foram forçosamente fechadas e cristãos foram forçados a se conformarem aos requerimentos e ensinos do comunismo. Aqueles que desobedeciam as doutrinas comunistas eram perseguidos ou fugiam. Foi com esse fundo político e social que a vida, o ministério e o martírio de Wattman Nee foram moldados. Bom, irmãos, Wattman Nee foi um ótimo aluno na faculdade, adquirindo excelente histórico acadêmico. Em 1920, aos 17 anos de idade, ele conheceu o Evangelho. E daí em diante ele começou a ter lutas internas, até que ele viesse realmente a crer no Evangelho. Quando ele creu, quando ele acreditou de verdade no Evangelho, ele acabou deixando a carreira universitária. O impacto de crer no Evangelho foi tão grande na vida dele, que se deu a mudança de nome. E isso foi devido a um costume local, segundo o qual se algum fato mudasse a vida de uma pessoa, ela mudaria de nome. E no caso de Nee, foi a sua conversão ao cristianismo. Já no início de sua vida cristã, ele começou a escrever. Sua obra teve um profundo impacto sobre a divulgação do Evangelho e o estabelecimento de centenas de igrejas locais através da Ásia. Por causa da sua fé em Cristo, Nee foi preso em 1952 pelo regime comunista, permanecendo seus últimos 20 anos de vida na prisão. No início ele era um cristão metodista, e depois ele começou a tentar uma espécie de reforma na igreja, nos moldes da igreja primitiva, desejando que ela se adequasse às escrituras. A sua igreja em Xangai cresceu e chegou a ter 3 mil membros. Orando, decidiu dividi-las em grupos, chamados de pequenos rebanhos. Cada pequeno rebanho chegava a ter 200 membros. No início dos anos 40, a igreja de Nee já possuía perto de 500 pequenos rebanhos. Em 1941, Xangai foi invadida pelo exército japonês e a igreja começou a passar por necessidades financeiras. Ele e seu irmão montaram uma empresa farmacêutica para complementar os recursos para as necessidades da igreja. O pensamento de Nee, irmãos, era necessariamente de que muitos ministérios feitos para o Senhor, em nome de Deus, para o reino de Deus, para a igreja de Cristo, estavam sendo feitos na carne. As pessoas não estavam buscando a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Um dos pontos do movimento de Nee era que todo crente era um trabalhador não assalariado. À medida que os crentes se movem para as novas comunidades, seus lares se tornavam centros cristãos. Durante uma época no qual a Bíblia era tratada de forma cética, os sinceros esforços de Nee para sustentar o princípio reformador do solo escritura devem ser recomendados. Um dos pontos mais fortes na teologia de Nee também é a sua ênfase sobre Cristo. Além do mais, a ênfase de Nee sobre Cristo oferece nova esperança, força e vitalidade para os cristãos chineses que vivem debaixo de circunstâncias difíceis. Ela continuamente rejuvenescia a força deles, para que eles pudessem ser capazes de exercer sua responsabilidade cristã em meio de um ambiente hostil. O Partido Comunista da China derrubou o governo nacionalista e instituiu a República Popular da China. A princípio, os comunistas insinuaram apoio aos líderes cristãos locais, enquanto expulsavam os missionários imperialistas. Dois anos mais tarde, Tse Tang mostrou sua verdadeira intenção, a de controlar as igrejas. Durante esse tempo, os pequenos rebanhos resistiram à ordem comunista de que todos deveriam ser afiliados à Igreja Cristã Nacional, uma organização que era uma espécie de fantoche para o regime comunista. Milhares de membros da Igreja de Nee foram mortos ou colocados em prisões. Havia informantes comunistas se infiltrando entre os grupos. Os pastores eram rotulados de lacaios dos imperialistas estrangeiros e Nee foi acusado de liderar um grande sistema secreto que envenenava as pessoas com palavras reacionárias ao movimento comunista. Em 1952, ele acabou sendo preso. Antes disso, ajudou a criar várias igrejas subterrâneas. Em 1956, foi julgado e seteciado à prisão por 15 anos. E em 1967, irmãos, ele deveria ter sido solto, mas com a seguinte condição de que ele nunca mais viesse a pregar o evangelho na vida dele. E claro, Nee não concordou. Acabou sendo transferido para outra prisão, onde morreu cinco anos mais tarde. Watman Nee morreu aos 69 anos de idade. Existem várias controvérsias sobre a sua teologia. Nee tinha muitas influências místicas que foram retiradas dos escritos de Madame Guillaume. A ênfase de Nee sobre temas centrais, como a crucificação e sua visão tricotomista do homem, foram seus temas de mais controvérsias. Seu ensino sobre a igreja é muito exclusivo, irmãos. O sobrinho de Nee aponta umas peculiaridades sobre a opinião de Nee sobre a igreja. Contudo, a busca sincera de Nee pelo modo ideal de estabelecimento de igrejas não foi somente divisiva. Ele conscientemente, ou não, acabou criando uma denominação mais restritiva do que a maioria das outras. O legado de Nee fica até os dias de hoje, muitos dos seus livros são admirados, reeditados e lançados até os dias de hoje, e com certeza foi um grande líder de grandes movimentos evangélicos na China. As informações desse vídeo foram adquiridas de fontes gratuitas na internet, a maioria delas do texto gratuito do site monergismo.com, retiradas da biografia original em inglês do personagem citado. Valeu, meus irmãos, e até a próxima. Tchau, tchau.